Vamos lá falar do Vitalik, é muito caro para pouca entrega, me lembra Shibarion, pois é mãe, pois é. O que o Vitalik fez? O que o Vitalik fez? Vou até passar aqui para a noite que fica melhor para ler. O Vitalik, ele fez uma avaliação dos Community Notes do X do Twitter e cara, vou te falar que ele fez um post simplesmente genial, muito bacana, sobre como funcionam os Community Notes, eu mesmo não sabia, eu não tinha ideia e o que o Vitalik fez aqui, eu achei muito bacana. Quem pistolar o QR Code, ele vai cair no IPFS, se você estiver no Brave Browser, você vai conseguir ler direto, senão você precisa acessar via um gateway de IPFS. O Vitalik migrou o blog dele para dentro do IPFS, eu estou pensando em fazer a mesma coisa. Ele está fazendo o blog dele em HTML, achei muito legal o que ele está fazendo com o blog, diga-se de passagem, jogando o blog diretamente. Em HTML por IPFS, eu estou pensando sinceramente em fazer a mesma coisa, achei muito, muito bacana o que ele está fazendo com o blog. E bom, o Vitalik então, ele escreveu um texto sobre o Community Notes, e eu quero compartilhar com vocês, porque para mim é uma dentraça que o X fez. Deu uma dentro, mas é golaço, golaço de placa, golaço de placa. Por incrível que pareça, o senhor Elon Musk, vocês devem ter visto que começou a aparecer um contexto nos posts do Twitter. Readers added context they thought people might want to know. Então, os posts no Twitter agora, foi adicionado o contexto. E esse contexto é proposto pela comunidade. Vocês se lembram que antes do Elon Musk comprar o Twitter, tinha contexto. Só que o contexto era colocado pela equipe do Twitter. Que o pessoal xingava, falando assim, cara, tem um viés político monstruoso enviesado para a esquerda. Assim, ia para a esquerda direto. E os caras tagueavam tudo que era post lá no Twitter, com viés político. E isso deu um puta de um bafafá. Inclusive, foi um dos grandes motivos do Elon Musk adquirir o Twitter, né? Vocês lembram disso? Foi um baita do bafafá. Olha o que o Elon Musk fez. Vocês lembram que o Elon Musk abriu o código de muitas coisas do Twitter. Uma porrada de coisa, tá? Uma das coisas que o Elon Musk fez, foi um código para fazer as Community Notes totalmente open source e algorítmico. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu achei que foi uma bola dentro. Isso aqui é um golaço, tá? Isso aqui é um golaço. Você pode, inclusive, você pode baixar o código para o seu computador. Você pode rodar o sistema de pontuação que o Twitter faz e comparar com o que o Twitter está expondo. E de acordo com o Vitalik, ele fez isso. Bateu direitinho. Ele rodou o sistema. Ele fez uma própria versão, Vitalik, que não só rodou o sistema de pontuação dos posts, como ele fez algumas modificações e colocou no GitHub dele uma versão customizada desse algoritmo, mostrando que esse seria o mundo ideal para um sistema de reputação via comunidade que poderia rodar dentro do ambiente cripto. Ele falou que é absolutamente neutro. É um fact-checking neutro. E, cara, vamos combinar? Está faltando um fact-checking neutro para a gente nas redes sociais. Está faltando. E o que o Elon Musk colocou, ele falou que, cara, é um algoritmo super complexo. Não é nada simples. Não é nada simples. É um algoritmo super complexo, onde as pessoas, os diversos grupos, podem ficar brigando. Podem ficar brigando pelo fact-checking. A galera vai pontuar, vai falar, é verdade, é mentira, é verdade, é mentira. Para você ter ideia, ele até pontua, mas se o lado oposto for lá e concordar. Aí ele vai falar, o quê, meu amigo? Nesse post, alguém que a gente considerou de um outro espectro político, ideológico, seja lá o que for, está concordando com isso aqui. Então, cara, a chance disso aqui ser real é muito maior. Inclusive, aumenta o score. Até isso ele faz. E o que o Vitalik falou, tem uma coisa muitíssimo interessante que esse algoritmo faz, que foi o que realmente surpreendeu, é o fato do algoritmo conseguir identificar o viés político. De qual lado político? A pessoa que está... Desculpa, a pessoa não. O texto, o conteúdo é baseado nas validações feitas pelas pessoas. Ele falou assim, não tem nada hard-coded para dizer se um texto está enviesado para a direita ou está enviesado para a esquerda. É uma coisa super complexa, onde ele coloca as pontuações dentro de uma matriz e baseada nessa matriz, ele consegue dizer se o texto está enviesado para a esquerda ou para a direita de maneira algorítmica. Não tem alguém determinando se o texto é de esquerda ou é de direita. E por que isso é importante? Justamente pelo que eu falei agora há pouco. Se um determinado conteúdo que tivesse ido tagueado com um espectro político voltado para um lado e a galera de outro lado acabar concordando, a chance disso ser real é muito maior e inclusive a máquina ter de maneira de hard-coded. Hard-coded é quando eles já imputam no código. Falar assim, se tiver essa característica para esse lado, se tiver essa característica para o outro lado. Não tem. O que o Vitalik falou é que não tem. Ele faz a separação de maneira absolutamente algorítmica, baseado na comunidade. Ele coloca a pontuação, os scores, numa matriz e baseado no resultado dessa matriz, ele toma as decisões em relação ao conteúdo. Se o score for alto do fact-checking, aí ele mostra. Se não, ele nem mostra. Então, está aí o link do texto do Vitalik. O Vitalik dá uma explicada aqui como que funciona a matriz e tal. O Vitalik vai até na parte de cálculos, porque aí o Vitalik sempre pega pesado na parte técnica. Mas olha os fatores que ele vê, em que as pessoas votam. Como que é o sentimento geral do público em relação àquele post. Ele verifica se o texto é amigável. Se o texto é amigável. Ele verifica se o texto ajuda em alguma coisa. Se o texto é interessante por ajudar, trazer conteúdo. Ele verifica as polaridades. A polaridade do usuário que está... A polaridade aqui é política, tá? O espectro político do qual faz parte a pessoa que está validando a nota. E o espectro político da nota. Percebe? Isso é levado em consideração também. E aí, baseado nessa matriz, com esses quatro itens que ele observa. São quatro itens diferentes, mas aqui a polarização política da nota e de quem está validando, ele chega num coeficiente. E esse coeficiente gera um score que vai pontuar aquele fact-checking. Se o fact-checking tivesse atingido um score por bastante gente, baseado nos critérios deles, aí esse fact-checking é mostrado de maneira absolutamente automatizada. Cara, na boa, na boa, isso é muito legal. Essa é uma contribuição, não só... É uma contribuição pro ecossistema inteiro, cara. Uma contribuição pro ecossistema... Pra tudo que tem sistema de reputação na internet. Tudo que tem sistema de reputação na internet. Como que isso foi feito? Foi baseado num paper chamado Birdwatch, que foi produzido... Esse paper, o Birdwatch, não é novo. O Birdwatch já foi feito, já há um tempinho, pelo pessoal do Twitter, quando tava rolando muita treta sobre sistema de reputação, fact-checking, pontuar as notas e tal. Aí eles escreveram um paper. Esse paper aqui é esse Birdwatch, né? Olha lá, Felipe Neto tentou criar notas em algumas publicações, não conseguiu nada. DMEGAV, por exemplo, se a nota... Se a nota tem um espectro político, e a pessoa tem o mesmo espectro político, o peso da nota é menor. E aí precisa ter se ela é amigável, se ela ajuda, né? O contexto. Tudo isso é levado em consideração pra gerar a nota de score. Então, assim, isso prova... Se um Felipe Neto tentou criar nota em publicação e não conseguiu, isso pode sinalizar que o algoritmo tá funcionando. Que vai ser... Que esse algoritmo, talvez, ele seja resiliente à manipulação. Tem que dar um ponto pra esse algoritmo, dessa maneira. Eu não conhecia. Eu vi o post do Vitalik. Eu normalmente leio os artigos do Vitalik. Que eu acho que se o Vitalik... Quando o Vitalik escreve, os artigos dele são bons demais. Todos os artigos do Vitalik sempre são muito bons. Muito profundos. E ele, tecnicamente, o cara arregaça. Não tem o que falar. Então, eu leio. Fiquei pasmo. Adorei o que o... Sobre esse algoritmo do... Que o Twitter fez. Eu não sabia. Eu não tinha a mínima ideia que ele tinha tornado o algoritmo do Community Notes aberto. Open Source. Que você podia replicar facilmente. É Open Source de... Não é Open Source de boutique. Que o cara vai lá e bota e fala que é Open Source. E você não consegue instalar e rodar. Saca? Quantos Open Source de boutique você já não viu aí? Que o cara vai lá, coloca no GitHub e você tenta rodar. O sistema não roda a porcaria, né? Então, Open Source de verdade. Você consegue replicar. Então, tem o paper onde se baseou. Tá aqui o paper completo. Tem, acho que, 13 páginas o paper. Tá? Se você quiser dar uma olhada. Será que isso pode ser útil no Noster? Pra caceta, João Rodrigues. Pra caceta. Tá aí o Noster está sofrendo nesse momento. Com a parte de fact-checking, eles estão discutindo sobre. Sim. Esse é um ponto muito interessante sobre como que funciona. E acredito que tem uma chance grande disso ser colocado no Noster. É uma discussão ativa no Noster. E que isso possa vir a fazer parte do Noster. Tá? Pela própria comunidade fazendo. É só dar pra copiar e colar, praticamente. É praticamente copiar e colar. É o que o Despa falou, cara. Tá pronto. Funcional. Isso é animal. Aí, vamos lá. É... Se você... Se você... Eu não coloquei o link aqui do... Tá aqui, ó. Paper, tá? Esse link que está na tela agora é o link do GitHub e do Twitter com o Community Notes. Tá? Então, você vai cair no repositório do Community Notes, no repositório do Paper, onde tem tanto o código-fonte, tá? Tanto o código-fonte, como o sistema de scoring aqui completo. Pra você, se você quiser ir lá, rodar e fazer funcionar aí por conta própria. Tá? Pythonzinho, Pythonzinho, bacanoso, tá? Bonitinho. Pra você poder ir lá e fazer suas brincadeiras. Então, tá aí, ó. O repositório completo. Como contribuir. Como que funciona. Tá aí, tá? Prontinho pra ser implementado. Funcional. Testado pelo próprio Vitalik. Assim, se o Vitalik falou que testou, instalou, eu acredito que tá funcionando. É uma coisa que eu gostaria de dar uma olhada depois. Eu vou olhar com calma e com muito carinho, porque isso aqui pode ser uma das maiores contribuições para as redes sociais que a gente está precisando no momento. E qualquer rede social, de código aberto principalmente, poderia fazer uso disso, porque é uma contribuição fantástica, fantástica e funcional, algorítmica, que depende apenas do input da comunidade. Então, continuando, se você quiser testar também, você pode se inscrever. Eles estão selecionando ainda as pessoas que podem fazer as verificações. Eles não estão abertos para todo mundo ainda, porque estão em testes. Então, eles estão selecionando algumas pessoas. Tem umas regrinhas aqui. Tem que ter número de telefone verificado. Tem que estar no X há mais de seis meses, né? Não tem violação, né? Não tem recente violação aí nas regras dos caras e tal. E aí, se você tiver tudo que eles acham que está legal aqui, aí eles podem ir lá e, de repente, te selecionar para você fazer validação em notas. Bora comprar Ether? Para quê, mano? Para quê, Timoco? Não entendi, não entendi. Então, está aí. Quem quiser, QR Code na tela. Você também pode ir lá e se inscrever para participar desse programa logo no início para entender como que ele funciona direitinho, tá? Eu me inscrevi. Eu me inscrevi. Vamos ver se vão selecionar. Mas eu estou inscrito lá, tá? Então, está aí, galera. Está aí o ponto de vista aí do Vitalik. Está aqui o tweet que ele fez, né? O que eu acho sobre os Community Notes. Aí eu falei, pô, mano, por que o Vitalik? Por que o Vitalik escreveu alguma coisa no blog dele sobre os Community Notes? Por que o Vitalik escreveu? Aí eu fui olhar e, sem brincadeira, eu me surpreendi positivamente com algumas descobertas. Primeira, de que Community Notes é inteiro open source. O sistema de scoring é open source. A forma como ele trabalha me pareceu muito funcional. E, principalmente, conseguir taguear o espectro político, considerar o espectro político da nota. Para considerar o score e o peso dela, não só da nota, mas como da pessoa, de maneira algorítmica, sem depender de alguém. E lá e te marcar. Você é de esquerda, você é de direita, você é de cima, você é de baixo, você é azul, você é verde, você é cor de rosa. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, tá? Jadson, bom dia pra você, cara. Bom dia de trabalho aí. Beleza, galera? Eu achei isso super positivo. Tá? Fiquei espantado positivamente com a forma como o Twitter está lidando com esse material, com essa parte de fact-checking, que é um problemaço nas redes sociais. É um problemaço. Como definir o que tem valor numa rede social e o que não tem valor numa rede social. Cara, isso é muito legal. Não é só um algoritmo de gravidade. Não é só um algoritmo de upvote, downvote. Não é. É um algoritmo que faz uma leitura mais aprofundada, um estudo mais aprofundado, pra conseguir taguear, pra conseguir marcar, botar um score em um tweet. Tá? Achei isso genial. Não é só um algoritmo que faz uma leitura mais aprofundada, um gigante praisis. Enquanto, Amém.